Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento vermente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como o que é de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Muito bem, meus irmãos, os irmãos podem colocar aí na tela umas anotações, pentecoste na vida do crente é apenas a ponta do iceberg, olhe para cá. O grande problema nosso é que tem irmão que pensa que o dia de pentecoste foi só um momento aonde o Espírito Santo desceu, os irmãos glorificaram e falaram línguas estranhas. É aqui que começa o nosso erro. Viu, pastor Albert? É aqui que começa o nosso erro, porque nós estamos limitando a nossa experiência apenas as línguas como evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. é muito importante que vocês saibam, as irmãs saibam aqui nesta oportunidade, que isso aqui é só a ponta da experiência do que você pode ter mais de Deus. Deus, ouçam bem isso, que você pode ter mais de Deus. Por que eu quero dizer isso aqui? Porque às vezes tem irmãos que limitaram a experiência do pentecoste apenas ao pulo, ao grito, ao rodar na igreja. e estão perdendo a dimensão do que seja realmente o pentecoste de Deus. Por isso que nós podemos analisar que quando você entra nessa dimensão espiritual, é o começo, é apenas o começo de uma experiência. Quando os cristãos foram batizados com o Espírito Santo e falaram línguas como evidência inicial, era dizendo que a partir daquele momento, as suas emoções, suas vidas, tudo estava dominado pelo Espírito Santo de Deus. Ouçam bem isso, para a gente entender o que é ser pentecostal. Quando eles foram cheios, eles entenderam que poderiam viver ainda experiências mais profundas com o Espírito Santo. Não se limitava apenas na glossolália, no falar em línguas. Tem irmão que fala língua na igreja, mas ele só fala aquela língua ali. Tem irmão que fala língua e rodopia na igreja. Mas só se limita aquilo ali. E não é isso. A dimensão de quem vive esse sobrenatural de Deus, é apenas o começo do que Deus pode fazer ainda mais na minha vida e na tua vida. Vocês entenderam? Observem bem uma coisa, eu coloco aqui. Se vocês analisarem, o Senhor Jesus Cristo, ele disse em João 7, 38, 39. Olha o que ele diz. Quem crê em mim, como diz as escrituras do seu interior, fluirão o quê? Vamos igreja, diga bem forte, fluirão o quê? Observem que ele não falou cacimba, nem piscina, nem açude. Ele falou rios. Porque é algo que brota. O Espírito Santo em nós, todo dia a nossa vida, ela é marcada por uma experiência gloriosa. Não é o pastor, é o que irá produzir sem você. É o Espírito Santo. Se farão rios de quê, igreja? Diga bem forte, rios de quê? De águas vivas. Que correrão dentro do seu ventre. Olha o verso 39. Olha como é que ele diz. Como é que ele diz aí, pastor? E isto disse ele do Espírito que haviam de receber. Isso. Os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Por ainda Jesus não ter sido glorificado. Pronto. Então, preste minha atenção. Aqui é apenas o início. Quando Jesus me batiza no Espírito Santo, me enche de poder, me enche de glória, e eu falo línguas, aqui é apenas a porta da entrada para o que ele poderá fazer muito mais na minha vida. Porque nós temos duas situações. Duas situações, pastor Arimateia. Uma. O Espírito Santo, ele entra em nós para duas coisas. Eu quero que você escute bem isso aqui. O Espírito Santo, ele entra na nossa casa primeiro para tirar a sujeira. É. O primeiro trabalho do Espírito Santo para quem dá liberdade, para ele, diga bem forte, igreja, é para fazer o quê? Não, mas só quem veio. Tirar o quê? A sujeira. Esse é o primeiro trabalho dele. Esse é o primeiro trabalho dele. E esse trabalho é chamado de regeneração. João, capítulo 3, versículo 3. Aquele que não nascer, de novo. Não pode ver o reino de Deus. Verso 5. Jesus disse, aquele que não nascer, da água e do Espírito. Não pode o quê? Ver o reino de Deus. Por que que eu estou começando falando isso aqui? Porque você não pode ser uma mulher cheia do Espírito, ou um homem cheio do Espírito, com a vida suja. Com a vida imoral. Com a boca suja, a boca podre. Quantas e quantos não estão dizendo que o Espírito Santo mora em sua casa? Ele rodopia, ele grita, ela grita, ela pula. Mas a boca é podre. A vida é imoral. Não é assim? É por isso que eu quero ser para a igreja. Eu quero que você aprenda o que é ser pentecostal. Tem irmão que pensa, pastor Azeu, vocês ouviram o cantor, agora ia cantar, velho que se torna menino na presença de Deus. A infantilidade espiritual é linda. Mas é a infantilidade que você se entrega. É a infantilidade que você sabe a quem adora. É que você não tem maldade no coração. Não é que você é um crente e é menino que não tem nada na cabeça. Paulo diz em Efésios 4, para que nós não sejamos meninos levados por qualquer evento de doutrina. Ele diz, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, a ria como menino. Mas agora que me tornei adulto, deixei as coisas de menino. Jesus não quer meninão na igreja. Menino aqui que o cantor cantou é um menino infantil no sentido de que ele se deixa dominar pela grandeza de Deus. Mas olhe para cá, eu quero que você saia daqui certo. O primeiro trabalho do Espírito Santo é entrar na tua casa. E quando tu dá liberdade para ele, ele tira toda a bagaceira véia, se você veio para esse congresso para ser tratada por ele, eita glória, se você entrou por aquela porta para dizer, Espírito Santo, trata comigo. Irmão, é lindo a gente cantar, Espírito Santo, mora na minha casa, vem Espírito Santo, reina em mim. O que tem de pessoas cantando isso, irmão, mas a vida é tão bagunçada. Coloca aí na tela, Tito 3, 5, só para você ter uma ideia, eu sei de qual, mas eu vou ler, porque é melhor lendo para você entender, vai. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, isso, mas segundo a sua misericórdia, o que? nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Eita, o Espírito Santo, quando você diz, vem Espírito Santo, você começa a ouvir a palavra e a palavra começa a entrar e você diz, é rapaz, eu não presto mesmo não, é rapaz, eu sou sem vergonha mesmo, é rapaz, eu sou uma mulher velha da vida, bagunçada, rapaz, eu não valo nada mesmo, Espírito Santo, organiza a minha casa. Eita irmãos, pastor Aziel, e como é isso? Eu vou te mostrar, João 6, João, é 16, 7, coloca aí, só para os irmãos terem uma ideia, e vai anotando isso. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Vai. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Olha, preste bem atenção, quando você escuta a palavra, o Espírito Santo entra e começa a dizer, ó, a tua casa está bagunçada, tu não é sincero, a tua boca é podre, é porque tu vive no pecado, e o pecado vai te matar, o pecado vai te condenar, não adianta você estar nessa vidinha falsa, se arrependa agora, e ele vai te convencer do pecado, e da justiça, ele mostra quem é a justiça divina, mas mostra também um juízo que virá. Então, observem bem, vamos voltar lá para a introdução, observem bem, que o Espírito Santo, queridos irmãos, ele vem a nós para trazer essa mudança de vida. Qual é o primeiro trabalho do Espírito Santo? O primeiro trabalho do Espírito Santo é purificar a nossa casa. Diga aí para a irmã que está ao seu lado, pode dizer, olha, o primeiro trabalho do Espírito Santo é purificar a tua casa velha. Diz aí para ela, como é que está a tua casa velha? Como é que está? Tu entrou aqui mesmo, tu está pura para adorar, tu está pura para o Espírito Santo te tomar esta noite. Tu estás purificada, lavada. Aí é outra coisa. Se vocês analisarem, o profeta Ezequiel fala que o Espírito Santo trocaria o coração de Israel, um coração velho, um coração pecaminoso em um coração novo. Então, o primeiro trabalho do Espírito Santo em nós é nos purificar. E aí, prestem atenção, a segunda coisa que o Espírito Santo faz, qual é a primeira igreja? Vamos lá, qual é a primeira? Nos purificar. Vamos dizer bem forte para não esquecer. Qual é a primeira? Vamos lá, bem forte. Qual é a primeira? e qual é a segunda? Primeiro ele vem para tirar toda a sujeira, nos purificar, nos regenerar e depois, o que ele vai fazer em nós? Olha, vocês estão vendo? Prestem bem atenção. O grande problema nosso é que a gente diz assim, vamos nos reunir, lá vai ter poder, lá vai ter glória, pode vir que aqui tem o são, aqui tem glória, aqui tem fogo, aqui tem poder, aqui tem graça, mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina primeiro que para ele te encher de graça, de poder, de capacitar, com visão, com revelação, com sonhos, com profecias, palavra do conhecimento, palavra do discernimento, dões e variedade de língua, a primeira coisa, antes dele encher a tua casa de dões, de poder, ele tem que encher a tua casa primeiro de uma vida santa. Duas coisas o Espírito Santo faz. Primeiro, ele limpa nos convencendo do pecado. Segundo, ele nos capacita. Ou seja, quando eu me entrego ao Espírito Santo, ele primeiro me convence do pecado, purificando a minha vida, tirando a sujeira. Aí, vai acontecer aquilo que está lá em 1 Coríntios 6,19. Coloca lá na tela. Muito importante. Vocês vão ouvir bem devagarzinho, que eu não estou me importando logo com o negócio de grito, não. Eu quero é que você entenda primeiro. Como é que diz? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Agora, que ele organizou tua casa, tirou a sujeira, tirou a imoralidade, tirou essa vergonha. Irmão, porque olha, é muito fácil a pessoa, às vezes você está bem sentadinha, bem aí, você está sentadinha, bem aí, mas você está dizendo, Espírito, enche a minha vida, e é a mais fofoqueira do bairro. É. Sim ou não? Às vezes você está bem sentadinho aí, e dizendo, vem Espírito de Deus, toca em mim, mas é falso, é mentiroso, é enganador, é trapaceiro. É ou não é? aí como é que ele vai entrar? Primeiro ele te purifica, ele joga toda a sujeira fora do teu corpo, da tua vida, da tua mente, coloca um novo coração, uma nova mente, a de Cristo. Aí ele diz, agora eu vou habitar no teu corpo, que agora é o templo meu. que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós, de vós mesmo. Então, você já sabe que o trabalho do Espírito Santo, na vida de um crente, tem dois papéis, qual é o primeiro? Purificar. Vamos igreja, não esqueça, só quem está no culto, qual é o primeiro? Purificar. E qual é o segundo? Capacitar. Vamos lá, qual é o primeiro? Capacitar. E qual é o segundo? Capacitar. Então, o primeiro o trabalho do Espírito Santo, é purificar, e o segundo, é capacitar. Depois que ele capacita, aí você pergunta, pastor Osiel, como é que o Espírito Santo capacita? Depois que a casa está limpa, depois que a casa está purificada, depois que a casa sujeira saiu, Atos 1,8, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Quantas estão aqui, que a mente está tranquila, que o coração está tranquilo, que já está purificada, que pode dizer hoje, Espírito Santo, me capacita agora. Será que você que está sentadinho aí, você pode dizer, Espírito Santo, a minha casa está limpa, domina, distribui o teu dom aqui, distribui a tua glória aqui, será que você estaria pronta para isso? Mas vamos lá, Atos 2, vamos ver o que que o Espírito Santo, cumprindo-se o dia de Pentecostes, vamos colocar lá, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, digam comigo, Pentecostes, vamos lá, não, mas só quem está no culto, quando você, alguém pergunta, eu sou Pentecostal, até a gente canta, eu sou Pentecostal, e agora eu vou botar para vocês mesmo explicar, aí você canta, eu sou Pentecostal, Pentecostal de coração, por que que tu é Pentecostal? O que que significa ser Pentecostal? Vamos lá, Olha, esse tema, ele é tão importante, cumprindo-se o dia, de Pentecoste em minha vida, será que você hoje, pode dizer que o Pentecoste, é uma ação de Deus na tua vida hoje? Se uma pessoa para você na rua e diz assim, Pentecostes, que nome bonito, o que é isso? Me explique aí, a primeira coisa que você vai saber, é que Pentecoste, é quinquagésimo, Pentecoste é um número, que quer dizer o que? 50, e o que que tem a ver poder de Deus, com o número 50? Vamos lá, o que que tem a ver por isso, que eu quero chamar a atenção de vocês, eu sou Pentecostal, aí a pessoa diz, mas Pentecostal é o número 50, tu é 50 de quem? E aí quando você abre a Bíblia e diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, e aí como é que nós vamos ver isso aqui? Observem bem, olhem para cá, olhem a tela, cumprindo-se o dia de Pentecostes, por que que ele está usando esse Pentecoste? primeiro, porque o Pentecoste, número 50, ele simplesmente, esse número, era uma contagem, depois da Páscoa, depois da Páscoa, 50 dias, ia se realizar a festa das cabanas, ou aliás, das semanas, e essa festa que também era assim denominada, Pentecoste era uma festa judaica, e o que que se celebrava nessa festa? A colheta dos primeiros frutos, colhiam-se os primeiros frutos, e alguém agradecia, os judeus agradeciam a Deus, pelo que eles escolhiam, quando eles iam para essa festa, isso aqui é lindo gente, coloca aí, se não me foge a memória, é Deuteronômio 16, coloca três em diante, para o pastor Wagner ler aqui, olhem para mim aqui, todos os judeus, eles teriam que celebrar, aonde Deus determinasse, três festas, três festas, durante um ano, a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste, a festa do tabernáculo, olha aí, como é que diz pastor Wagner? A festa dos tabernáculos, celebrarás sete dias, quando tiveres colhido, da tua eira e do teu lagar, isso vai, e na tua festa, alegrar-te-ás, tu e teu filho, e tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, vai, sete dias, celebrarás a festa, ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus, te há de abençoar, em toda a tua colheita, e todo o trabalho, das tuas mãos, por isso, certamente, te alegrarás, agora, vê o verso, o verso, é, dezessete, coloca o verso dezessete, cada um conforme, ao dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus, que lhe tiver dado, isso, é o, agora o, o quinze, dezesseis, coloca o dezesseis, três vezes no ano, todo o ano, preste bem atenção, três vezes no ano, todo o homem entre ti, como é que diz? Aparecerá perante o Senhor teu Deus, por que que Deus fazia questão, olha para cá, para você entender o mistério do Pentecoste, você vai sair daqui, sabendo que é Pentecoste, era uma festa judaica, é um número, grego, ok, que quer dizer o que? Vamos lá, quer dizer, é um número que quer dizer o que? Cinquenta, isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito interessante, agora, Deus mandava todo israelita, durante um ano, e comemorar quantas festas? Três, três festas, e vocês sabiam que todas as festas judaicas, cantou Cícero Nogueira, eram festas agrícolas? É, pastor Douglas, por que agrícola? Olha para cá, quando eles iam comemorar, vocês viram que diziam assim, chame teu menino, Deus é bom para nós irmão, Deus é bom, olha, chame teu menino, chama tua mulher, chama o teu cérebro, chama o levita, chama o órfão, chama a viúva, e faça a festa no lugar que Deus determinar, e tu não irás de mãos, por que que não era para ir de mãos vazias? é por que durante o ano, Deus encheu a casa deles, de arroz, de farinha, rapaz, é coisa boa mesmo, é por isso que você não pode vir aqui, para celebrar, quem já comeu hoje aqui, quem comeu? Quem está com a casinha abençoada lá, geladeirinha boa, dispensa boa, então tu não vem para cá com um cara triste não, aqui a gente vem para celebrar, celebrar o dono da vida, celebrar o dono de Deus, então escute bem, três vezes ao ano, cada israelita tinha que ir a um lugar determinado, para fazer duas coisas, um, agradecer pela colheta, dois, entender, que quem abençoa a terra e dá fruto é Deus, três, nunca abri mão desse Deus que te abençoou, quarto, não vá com mão vazia, que ele já te deu alguma coisa, seja grato, seja grato, seja grato, seja grato, então vamos lá, aí, volte lá para o texto, os judeus, dos dias, dos dias de atos, eles foram comemorar, essa festa chamada, Pentecostes, até aqui, volta lá para o texto, até aqui não tem nada a ver conosco, porque quando você lê esse texto ali, cumprindo-se o dia de Pentecoste, olha aí, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos como? Como? Reunidos no mesmo? Até aqui não tem nada a ver conosco, porque eles foram cumprir um ritual, uma festa tradicional, eles foram cumprir aquilo que a lei determinava, o Pentecoste era uma festa depois da Páscoa, preste minha atenção para você entender, Pentecoste era uma festa depois da Páscoa, a primeira festa a ser celebrada era a Páscoa, êxodo 12, A Páscoa tinha dois sentidos, primeiro, libertação, segundo, proteção, vocês sabem, que quando Deus foi tirar Israel do Egito, sendo já a última noite, ele mandou que matasse o cordeiro, colocasse o sangue para proteger, dali o povo de Deus foi liberto, mas junto com a Páscoa, eles comemoravam uma festa chamada Pães, Ah, vocês sabem, vamos lá, Pães, Asma, qual é a primeira festa? Vamos lá, só quem está, vamos pregar comigo, qual é a primeira festa? Páscoa, o que que Páscoa significa? Libertação, saída do Egito, prote, mas vamos melhorar, diga comigo, Páscoa, é o novo, começo, eles vão sair do Egito, eles vão deixar o costume do Egito, a vida pecaminosa do Egito, para agora andar na direção que Deus vai determinar, quando eles saem do Egito, a primeira coisa que eles tem que deixar lá, é o que? É o que que eles tem que deixar lá? O fermento? O fermento velho, você não pode ir para Pentecoste, se tu ainda não passou pela Páscoa, você não pode ir para Pentecoste, se ainda tem fermento velho na tua casa, vocês estão entendendo agora? Hoje eu vou falar aqui desse negócio, cumprindo o dia de Pentecoste na minha vida, primeiro, tu tem que passar pela Páscoa, o sangue do cordeiro tem que te purificar, aí tu tem que deixar o Egito, é pesado, é rapaz, quando você chega nessa ideia aí, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, primeiro a Páscoa, aí no meio dela, alguns judeus, rabinos, dizem que a festa dos pães, as misturou-se com a Páscoa, ou seja, o que eu quero dizer aqui, é que não pode haver Pentecoste, se primeiro, tu não passar pela Páscoa, tu não deixar o fermento velho, Paulo diz, coloca bem aí, parece que é 5,7, coloca aí de 1 Coríntios, coloca bem, deixa eu ver aqui, é, é isso aí, olha aí, lê aí, purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por, então não pode haver Pentecoste, se primeiro você não passar pela Páscoa, se primeiro você não passar pelos pães, asimos, aí é que você vai chegar no Pentecoste, só que o povo que foi para o Pentecoste, olhem para cá, a Páscoa se tornou uma festa, tão tradicional, tão ritual, que o pessoal já ia com a coisa normal, já não era mais aquela celebração, do primeiro momento, quando eles foram libertos do Egito, do poder de Faraó, eles glorificaram, eles pulavam, estamos libertos, é como o crente, você quando aceitou Jesus, você era aquela alegria, você era aquela glória, você, na hora que viu um negócio na Bíblia, queria assinar, queria anotar, hoje tu perdeu isso, tu senta aí, se der certo, amém, se não der, tu não está nem ligando, perdeu, fervou, aí as nossas festas é assim, aí só se fizer um negocinho para melhorar, agora olha para cá, deixa eu explicar para vocês, essa festa, todo judeu ia para lá, mas ela virou uma festa do quê? É tradicional, pastor Maurício, um rito, vamos comemorar o Pentecoste, vamos comemorar, aí vem, comemorar o Pentecoste, aí fica comendo pipoca, vamos comemorar o Pentecoste, aí fica chupando balinha lá fora, vamos comemorar o Pentecoste, senta aqui, mexendo no celular, vamos comemorar o Pentecoste, senta aqui, não dá as horas, aí vira uma coisa como? Corriqueira, vocês já observaram que até nossos cultos estão corriqueiros, até nossos congressos é quase a mesma coisa, agora no dia que acontecer, Pentecoste de verdade, eita glória, vai ser diferente, é por isso que quando estava aqui, eu vi vocês sentadinhos aí, com essas blusas bonitas, eu olhei ali para o tema, aí eu disse, ô Jesus, cumpre-se hoje aqui, mais uma vez, esse Pentecoste, olhem para cá, quem foi para o Pentecoste? Todos os judeus espalhados, que vieram de muitas nações, foram para o Pentecoste, todos estavam lá, agora prestem atenção, esse Pentecoste aqui, vai ser diferente, olha para mim aqui, esse Pentecoste aqui, vai ser diferente, por que vai ser diferente, pastor Zéu? Por que esse Pentecoste aqui, ele vai ser diferente? Primeiro, o que tinha acontecido recentemente? Naqueles dias, o que tinha acontecido recentemente? Vamos lá, minhas irmãs, naqueles dias, quem pode dizer, quem pode participar comigo, naqueles dias, o que que tinha acontecido recentemente? O que foi que aconteceu, mais de extraordinário? Hã? Pronto, a irmã está dizendo aqui, aconteceu a morte de? De Jesus, e Jesus era o homem, mais badalado da história, naqueles dias, e muita gente foi para lá, para saber assim, será, se os seguidores dele, vão ter coragem, de colocar a cara lá? O homem que disse, que era o rei, o homem que disse, que veio para levantar, morreu, será, se eles vão, estar lá? A multidão zona foi, e era festa, para agradecer pela colheita, pegava-se um molho, de cevada, e apresentava ao Senhor, no quinquagésimo dia, era movido, dois pães, perante o Senhor, agradecendo primeiro, pela colheita, e agora, pelos frutos colhidos, mas aí, a multidão está lá, a multidão, judeu de todo lugar, e também o poder romano, para colocar a ordem, o Pentecoste, aqui nesse dia, cumprindo-se o dia de Pentecoste, era histórico, cada judeu, ia para lá, para cumprir uma tradição, cumprir uma festa, cada judeu, ia para lá, para cumprir aquele ritual, de agradecimento, só da colheita, só que nesse dia, tinha 120, que estavam lá, eita glória, tinham quantos? 120, mas esses 120, eles não foram só para agradecer, pela colheita, esses 120, não foram mais, por causa de uma tradição, ainda que eles tivessem, os costumes judaicos, que tivessem tudo, mas a mente deles, estava totalmente impactada, porque Jesus, ressuscitou, olha só para você entender, aqui agora, quando Jesus morreu, ele morreu em que período? Olha só, aí vocês já estão sabendo, por isso que eu estou perguntando, ele morreu em que período? Na Páscoa, vamos lá, diga bem forte, ele morreu em que período? Vocês estão vendo, quando vida bagunçada, quer comemorar, eles comemoravam a Páscoa, tinha acabado de matar Jesus, eles comemoravam a Páscoa, na mentira, no pecado, eles comemoravam a Páscoa, com vidas bagunçadas, mas Jesus disse, eu vou morrer e vou ressuscitar, Lucas 24, 49, ele disse assim, vão para a cidade de Jerusa, até que do alto sejais, revestido de poder, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e eu pergunto aqui a igreja, quantos dias Jesus ficou com os discípulos, que só quem sabia eram os discípulos? olha, olha aí, quantos? 40 dias, quem sabe, quantos dias? 40 dias, olha para cá, para você entender o mistério, 40 dias, quando Jesus passou 40 dias, que ele foi embora, ele diz, vão para a cidade de Jerusa, até que do alto sejais o quê? até que do alto sejais o quê? revestidos de? quantos dias, eles ficaram orando, até o Espírito Santo descer? ah, vamos lá, quantos? e por que que teve esse intervalo? porque Pentecoste é histórico, Jesus não podia, ainda mandar o Pentecoste, no período da Páscoa, ele ia mandar nessa festa, da colheta, porque no Pentecoste aconteceu a primeira colheta, de quase 3 mil almas, agora olhem para cá, uns vão para o Pentecoste, com a tradição, com os seus costumes, com as suas vendas, com os seus objetos, mas os 120, foram para o Pentecoste diferente, Pentecoste, vão, e fiquem lá, porque do alto, vocês vão receber poder, olhem para mim aqui agora, às vezes os nossos hinos, a nossa cantarola, está se tornando só uma tradição, as nossas pregações, estão se tornando só uma, uma tradição, eu já prego, eu já sei o que eu vou pregar, eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei como eu vou programar, para te fazer chorar, eu já sei como eu vou fazer, para tu se alegrar, eu vou adivinhar alguma coisa, eu vou correr aqui no meio, a gente já sabe o que vai ter, mas nesse dia aqui, Jesus ia mudar o Pentecoste desse povo, ele disse assim, vão para lá, dia de Pentecoste, olhem para cá, o dia do Pentecoste aqui, alguns dizem, que seria, a confusão de Babel, para o recomeço, das línguas, outros dizem, que seria o nascimento da igreja, outros dizem, que seria, a entrega, porque no passado, foi a entrega da lei, a substituição, pela nova aliança, cada judeu, foi com o seu propósito, cada judeu, foi com a sua ideia, cada judeu, foi com o seu ideal, mas os cento e vinte, pesado irmão isso aqui, os cento e vinte, não foram mais, com aquela ideia tradicional, os cento e vinte, não foram mais, com aqueles costumes, os cento e vinte, foram para lá, nas palavras de Jesus, vocês, serão, cheios, de poder, quem glorifica, só quem glorifica, eita glória, irmãos, esse novo Pentecoste, tem que acontecer, na nossa vida, se não for assim, a gente não vai quebrar, esse ritualismo, essa frieza, e eles começaram a orar, e a Bíblia diz, cumprindo-se o dia de Pente, olha para cá, há o escritor, que diz, que esse dia aí, de Pentecoste, não seria o dia, da nação judaica, seria o Pentecoste, de cada um, cada um, com Jesus, não seria, o dia de Pentecoste, do judaísmo, que eles iriam comemorar, eles agora, iriam comemorar, o Pentecoste, que Jesus prometeu, lá vocês serão, cheios do, poder, e a Bíblia diz, que estavam, todos reunidos, no mesmo, lugar, olhem para cá, para vocês entenderem, quando eles foram para lá, não buscar o Pentecoste, não buscar o Pentecoste, do ritualismo, não buscar o Pentecoste, que estava marcado, de pecado, mas, quando eles foram buscar, o Pentecoste, prometido por Jesus, essa expressão, todos, só tinham 120, esses 120, meus irmãos, eles vão abalar, todos que foram, para lá, porque a primeira coisa, que eles vão fazer, é que eles vão, para o cenáculo, e no cenáculo, quando a Bíblia diz, que todos estavam reunidos, nenhum estava lá, com um ideal diferente, nenhum estava lá, com um plano diferente, nenhum estava lá, com uma ideia diferente, coloca aí, 1,13 de Atos, 1,13, só para os irmãos analisarem, olha como é que eles estavam, vamos lá, e entrando, subiram ao cenáculo, isso, onde habitavam, Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, irmão de Tiago, o 15, todos esses, 15, e naqueles dias, levantando-se, Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta, era de quase 120 pessoas, observe que eles estão orando juntos, eles vão com o ideal juntos, nada de divisão, nada de contenda, nada de pensamento contrário, ninguém duvidava um do outro, ninguém estava em briga um com o outro, ninguém estava querendo um poder maior do outro, ninguém estava querendo fazer concorrência com ninguém, eles vão orar, na promessa do Senhor, todos estão no mesmo ideal, que Pentecoste é esse que nós vivemos hoje, que é uma concorrência tremenda, que Pentecoste é esse que nós vivemos, é de briga, é de contenda, é de irmão empurrando o outro, que Pentecoste é esse, a Bíblia diz que todos tinham o mesmo ideal, e quando foram para lá, a Bíblia diz que todos estavam reunidos, se você quer que o Pentecoste se cumpra em sua vida, a primeira coisa que você tem que entender, é que você tem que estar juntado com o povo, mas com o mesmo ideal, a mesma proposta de Cristo, eles foram para lá os 120, foram para lá com o mesmo ideal, com a mesma visão, com um propósito só, buscar poder do alto, buscar poder do alto, e aí meus irmãos, essa unidade aqui, ela não era uma unidade fantasiosa, criada pelo pregador, era pelo sangue de Cristo, pode colocar aí, Efésios 2,16, leia aí rapidinho, vamos lá, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus, em um corpo, preste bem atenção, ele formou ali um só corpo, era 120, mas, vivendo o mesmo corpo, o mesmo ideal, a mesma unidade, vai, matando com ela, as inimizades, não tinha fuxiquim, não tinha historinha, não tinha briguinha, não tinha fofoquinha, lá, cada um, não tinha gente grande, não tinha gente importante, era Pedro no meio das mulheres, era as mulheres no meio dos apóstolos, era cada um orando, e a glória de Deus, vai descer ali, naquele lugar, unidade, se você quer que o Pentecoste, se cumpra na sua vida, o primeiro passo aqui, é unidade, se tu entrou aqui, intrigada, começa a dizer para tua irmã, agora eu vou aonde você está, porque eu quero, o poder de Deus na minha vida, da intrigada, tu não recebe, na briguinha, tu não recebe, não é só briga, as vezes você não briga com ninguém, mas é orgulhosa, as vezes você não briga com ninguém, mas é cheia de prepotência, as vezes você não briga com ninguém, mas você chega num culto como esse, você senta num banco desse, e aí você pronto, não abre a boca para nada, você vai como os judeus, eu vou para o Pentecoste, eu vou hoje para o culto, tem muita irmã assim, eu vou hoje para o culto, não é assim, eu vou hoje para o culto, eu vou hoje para o congresso, é mais um congresso, agora quem vem para cá, debaixo de promessa, como Jesus diz, vão para lá, eu vou encher vocês de poder, vai ser um outro Pentecoste, só quem acredita, levante a mão e diga glória, hoje você pode começar um outro Pentecoste, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, coloque aí Colossense 1,20, só para as irmãs entenderem, coloque aí, 1,20, a primeira coisa, ah eu quero Pentecoste na minha vida, cumprindo isso, eu vou mostrar porque cumpriu, tinha unidade, como é que diz? e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, isso, por meio dele reconciliasse consigo mesmo, todas as coisas, isso, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu, pronto, acabou, aqui está todo mundo, você está reconciliadazinha com ela, pronto, aperte a mão dela aí, irmã, estou em paz contigo, pergunta aí para ela, olha nos olhos dela, olha nos olhos dela, aqui em cima também, vê se tu não está intrigadinho, rixinhazinha, briguinhazinha, coisinha, acabou, porque o Pentecoste vai descer, só quando todos estiverem unidos, e unidas, só quem está unido aí, levante a mão e diga glória a Deus, aleluia, já tirou o fermento velho, aqui não tem massa ruim, o padeiro Jesus, já te pisou, te amassou, te quebrou e te fez vaso novo, e agora você está aqui, unida pelo sangue de Jesus, é, uma multidão estava lá, interessada na tradição, só para cumprir uma tabela, só para marcar ponto, mas outros vão para lá, eu vou dizer uma coisa aqui, para essa igreja, crente que vem para a igreja, com sede de Deus, crente que vem para a igreja, com desejo de Deus falar com ele, é diferente daquele que vem para a igreja, só para dizer assim, o pastor me viu no culto, o dirigente me viu no culto, ah, eu não quero ficar em casa, é muito chato, eu vou para lá, para a igreja, pelo menos eu vou ouvir um hino, você vai chegar aqui, e vai sair da mesma forma, agora se você vem para Pentecoste, baseado na promessa que Jesus faz, aí alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai acontecer, então vamos lá, estavam todos como? Salmo 133 diz, ó quão bom e quão suave, que os irmãos vivam como? então a primeira coisa, não há como Pentecoste se cumprir em tua vida, se você tem rixa, se você tem brigazinha, se você tem fofoquinha, se você tem desavença, não há, pronto, sentou aí com a irmã, é com a cara ruim, não dá paz do Senhor para ninguém, não fala com ninguém, que Pentecoste é esse teu? me diz, olha irmão, vocês sabiam que tem ajuntamento, olha para cá, tem ajuntamento, que eu estou falando de ajuntamento de crente, vocês sabiam que tem ajuntamento de crente, que a gente pensa que é poder de Deus, é glória de Deus, vocês sabiam que é um ajuntamento pior, tem muito culto nosso, tem reunião nossa, tem festa, que é só para bagaceira, pastor Ziel, eu vou mostrar na Bíblia, coloca aí, 1 Coríntios 11, 17, olha o que Paulo diz, vim aí, bora aí meu filho, nisto porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, isso aqui eles estão se reunindo, para um culto da Santa Ceia, Santa Ceia, eles vão para o culto da Santa Ceia, a irmã, a igreja é cheia de crente ruim, a igreja é cheia de crente, rei bagaceira, tem crente irmão, que ele vem para o culto, tem deles que vem só para criticar, tem deles que vem para cá, só para te filmar, para ver, se ele vai dizer uma coisa, com o João, que está com 50 anos, que não pisa no culto, para ele filmar e levar para ele, olha o que o pastor disse, é assim ou não é, ele é massa velha, tem irmã aqui, que ela é o seguinte, ela já vem com a, com a carteletinha dela, ou ela já abriu o celularzinho dela, só para ela anotar, mas ela se ajunta aqui, não é para o bem não, é para o pior, tem ajuntamento aí, que Deus não aprova, é no nome dele, mas ele não está nisso, nisto eu não vos louvo, porquanto vocês não se ajunta, para o que? para o melhor, mas para o que? para o pior, pronto, eu vou dizer aqui, olha, se você veio aqui com verdade, para buscar o Espírito Santo, para ele te usar, agora se você veio aqui, pedir para ele entrar, a tua casa está bagunçada, ele vai te matar, eu vou logo te dizer aqui, se tu estás aqui sentado, e tu estás com a vida aqui, querendo que o Espírito Santo, te domine, e você ele sabendo, que tu não está prestando, brincando com ele, agora quem vem para cá, que não quer um culto, do mesmo rito, que não quer o culto, da mesma tradição, que não quer um culto, apenas de elemento judaico, o que tem de igreja, aí que bota a bandeira de Israel, bota a arca da aliança, bota o arcanjo Miguel, lá no meio da igreja, não precisa, o que tem que descer, é poder de Deus, é pentecoste, para a igreja, Deus não quer arca, no templo, Deus não quer querubins, aqui dentro, ele quer aqui dentro, é unidade, pelo sangue de Jesus Cristo, para sermos um, depois que estão unidos, olhem para cá, a multidão está lá do lado de fora, comprando pipoca, vendendo livro, comprando celular, a multidão está lá de fora, fazendo a festa, a multidão, tem outros que estão no templo, sentado, agora tem uns que estão lá, na casinha, cento e, cento e vinte, sentados, a Bíblia diz que eles estavam, a ser, está bem, não sou eu não mesmo, é a Bíblia, reunido no mesmo lugar, eles estão só dizendo, Senhor estamos esperando a promessa, manda a promessa, olhe para mim aqui agora, sem programação, sem invenção, a Bíblia diz que, de repente, de repente, quem quer hoje um culto diferente, quem quer? Eita Deus, a Bíblia diz, olhe para mim aqui, a Bíblia diz, que quando eles começaram a orar, unidos no mesmo ideal, foram para lá, na promessa de Jesus, já tinham passado, pela páscoa tradicional, já tinham passado, pela festa dos pães asmos, já tinham passado, agora vamos chegar no Pentecoste, mas não um novo Pentecoste, não um velho Pentecoste, era um Pentecoste agora, nas palavras de Cristo, era um Pentecoste, para cada um deles, e olhe o mais interessante, eles estão orando, irmãos, eles estão orando, e a Bíblia diz, que de repente, veio do céu, um som, como de um vento, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, olhem para mim aqui, eles estão em um culto, mas esse culto aqui agora, um culto de oração, vai ser marcado, por elementos, sobrenaturais, esse culto aqui, vai ser marcado agora, por fenômenos, divinos, oração, igreja que ora, tem que acontecer, algo de sobrenatural nela, irmã que ora, tem que acontecer, algo de sobrenatural nela, igreja que ora, o Senhor opera nela, pastor que ora, o sobrenatural acontece nele, sabe por que, que nossos cultos, estão no ritualismo, porque a gente começa, o culto é com cantarola, começa o culto, é com grande pregação, a gente não começa culto, como eles aqui, com orar, oração, começaram a orar, não tinha nada programado, não tinha nada na minha agenda, não tinha nada, receba daqui, pega daqui, toma daqui lá, não, eles estão simplesmente chorando, oração irmão, na hora que ora, fogo desce, é, não precisa fazer outra coisa não, a Bíblia diz que de repente, veio do, céu, um vento, olhem para cá irmãos, veio do céu um vento, vento, ruá, pneuma, vento, é o sopro, vento, é o hálito, mas aqui está se falando, do Espírito Santo, só que vento, aqui, na Bíblia, e quando veio para esse culto, vento, é um sinal, do poder, de Deus, em ação, imagine, o que que o vento faz, no Velho Testamento, nós temos dois tipos de vento, o Oriental e o Ocidental, tinha um, que quando vinha, todos tinham medo, porque era um vento, que trazia secura, trazia poeira, trazia até morte, mas tinha outro vento, que trazia brisa, que trazia chuva, que trazia vida, para a plantação, vento, é um símbolo do Espírito, fala de poder, quando eles começaram a orar, a casa se encheu, do vento, e o vento, era o poder de Deus, em ação, olha para cá, só quem destrói, igreja seca, só quem destrói, igreja vazia, só quem destrói, igreja sem vida, para torná-la vida, e com vida, é o vento de Deus, a Bíblia diz, que Deus pegou, Ezequiel 37, e disse, entra nesse vale, de ossos secos, só esqueleto, velho meu irmão, não precisa, o pastor, fazer nada, só precisa, colocar os crentes, para viverem, na promessa do Senhor, orarem a Deus, o vale, pode estar seco, só de ossos, a gente pode olhar, e ver uma situação, meu Deus, essa igreja não tem jeito, mas quando vem um homem, uma igreja, que ora a Deus, e que coloca tudo, na direção de Deus, e o vento de Deus, sopra, a vida começa a nascer, outra vez, Ezequiel, tu creres, que esses ossos, poderão aviver, reviver, ele disse, tu sabes Senhor, profetiza, ele profetizou, oh Espírito, vem dos quatro, ventos, e assopra, sobre esses mortos, sobre esse vale, e a Bíblia diz, que quando começou a soprar, pela visão do profeta, cada um começou a marchar, deixa eu dizer uma coisa, aqui para a igreja, um culto gostoso, é quando o vento do Espírito, sopra no meio da igreja, o culto gostoso, é quando a glória, de Deus, desce, e isso só vem com oração, gente, aí sim é mistério, se você pegar João 3,8, Jesus disse assim, o vento sopra, aonde? aonde que é? não sabe, de onde vem, e nem para onde? assim é aquele, que é nascido de onde? do Espírito Santo, de Deus, o vento sopra, aonde? quer, é o Espírito Santo, agora preste minha atenção, a Bíblia diz, que eles estavam unidos, orando, o vento desceu, vento na Bíblia aqui, fala desse poder de Deus, em ação, é o poder de Cristo, atuando, na vida da igreja, é por isso que a gente fala, do sopro, do Espírito em nós, se vocês pegarem, Gênesis 2,7, a Bíblia diz, que Deus soprou, e o homem se tornou, alma vivente, aqui, é o sopro espiritual, para dar vida, para a igreja, o vento, que tem que estar aqui, é o vento do Espírito, em nós, mas em prosseguimento, a Bíblia diz, que eles estavam, orando, o vento veio, o poder de Deus, veio, e trouxe, a brisa dos céus, e quando encheu, de alegria, meus irmãos, a Bíblia diz, que de repente, coloca aí o 3, olha aí, e foram vistas, por eles, o que? Línguas, línguas, repartidas, como de, fogo, as quais pousaram, sobre cada um, deles, olha para mim aqui, olha bem para mim aqui, há muita gente, até os irmãos, que nos escutam, pela internet, que criticam, os pentecostais, quando dizem, que nós falamos, línguas estranhas, e tem uma igreja, aí, que ela é uma seita, não vou falar o nome dela, que ela zomba, até de nós, quando falamos, línguas estranhas, eu respeito, todas as igrejas, e eu sei, naquilo que eu tenho, crido, eu não me abalo, com isso, agora, deixa eu dizer uma coisa, aqui não tem nada, de dialeto, tem irmão que diz, eles falaram, dialetos, não tem nada a ver, com dialetos aqui, não tem nada a ver, com dialetos, quando você, atenta para o livro de Atos, e o livro de Lucas, nós podemos, aliás, de Paulo, o que Paulo escreve, e o que Lucas escreve, Lucas era um historiador, Lucas era um teólogo, e Lucas escreveu, falando da dimensão, do Espírito Santo, na vida, cantou, Ciccinoguer, ele gosta muito de estudar, deixa eu dizer uma coisa, para vocês, é paradigmático, o livro de Lucas, é todo nação, do Espírito Santo, olha o que, ele chega, a Bíblia diz, que o anjo chega, e diz para Maria, o que está em ti, gerado em ti, de quem é, vamos lá, fale bem forte igreja, é de quem, João Batista, Lucas diz, que João Batista, seria como, na barriga da mãe, cheio do que, do Espírito Santo, desde, quando você vai ver, a Bíblia diz, e Jesus foi levado, para o deserto, cheio do, e pelo Espírito, olhem para cá, para vocês entenderem, observem bem, que alguém diz assim, o livro de atos, é apenas, descritivo, apenas descreve, uma história, ele não é normativo, não cria doutrina, por isso, que eles dizem, que como não cria doutrina, eles dizem, que o falar, em línguas estranhas, não tem base, mas prestem bem atenção, o livro de atos, foi escrito, por Lucas, para mostrar, o evangelho, em expansão, e o evangelho, em expansão, ele só ia se expandir, se os crentes, estivessem cheios, do que? todas as vezes, que um crente, saia para pregar, em atos, ele saia cheio, do que? aí alguém diz, ah, mas não tem um versículo, dizendo que é para falar, em línguas, e aonde é, que tu prova na Bíblia, prova na Bíblia, dizendo, aqui é a trindade, quem foi que já leu isso? nós temos versículos, que nós sugestionamos, tratar da, trindade, e nós cremos, na doutrina da trindade, mas você nunca vai, lê, dizendo assim, olha, isso aqui é trindade, você tem a, a, a benção apostólica, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, e a consolação do Espírito Santo, você tem a benção apostólica, você tem alguns versículos, por exemplo, Mateus 28, Jesus disse assim, e de portanto, fazei discípulos, de todas as, batizando, em nome do Pai, do Filho, mas tem ali, isso aqui é trindade, tem? não tem, agora, quando ele disse, vão, cheios do poder, aqui não tem nada de dialetos, aqui não tem nada de dialetos, a multidão, ouvia eles falar, eu creio no mistério, que Deus fazia aqui, eu creio no mistério, que Deus fazia aqui, eu não vou explicar isso aqui, dentro do campo da semântica, da morfologia, porque eu não vou ter tempo, da sintaxe, mas o que eu quero dizer aqui para vocês, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, coloque aí 10,44 de atos, vamos lá, 10,44, como é que diz? está devagar aí, como é que diz? e dizendo Pedro, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo, sobre todos os que ouviram a palavra, vai, e os fiéis, que eram da circuncisão, todos foram, todos quantos, vindo, com Pedro, maravilharam-se de que, o dom do Espírito Santo, se derramasse também, sobre os gentios, vai, porque, os ouviam falar línguas, e magnificar a Deus, lá no capítulo 2, diz que todos ouviam falar, nas suas línguas, as maravilhas de, de Deus, aqui está dizendo, aqui não tinha nação não, aqui era só o pessoal, da casa de Cornélio, e quando Pedro, terminou de pregar, eles receberam o batismo, com o Espírito, o dom do Espírito, e falaram em, línguas, línguas, falaram em, línguas, Atos 19,6, coloque aí, como é que diz, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles, o Espírito Santo, e falavam línguas, e profetizavam, meu Deus, olhe para cá, olhe para cá, esses daqui, não só falaram línguas estranhas, qual era o sinal, é a evidência, línguas ex, eles tanto falavam em línguas, como? profetizavam, volta lá para Atos 2, lá para Atos 2, verso 3, observe que o texto diz assim, olhe para cá, e foram vistas o que? como? como o que? sobre como? irmão, isso aqui vocês deviam ler tão forte, vocês estão lendo tão mortas, vocês sabem o que é isso aqui irmãos? olhe para cá, eu estou explicando bem direitinho, para você entender, olhe para cá, vocês se lembram de Joel 2,28, e há de ser que naquele dia, derramarei do meu Espírito, sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas, profetizarão, vossos velhos, sonhar, e vossos jovens, terão, vocês sabiam que no Velho Testamento, só quem tinha poder, e era separado, era o sacerdote, era limitado, quando, quando, Lucas diz assim, e foi vista sobre cada um deles, olhem para cá, cada um deles, agora era sem restrição, não importava se era mulher, não importava se era escravo, não importava quem fosse, mas que estivesse lá na promessa, sem restrições agora, o Espírito Santo descia sobre eles, e enchia de visões, de sonhos, profecias, revelações, línguas estranhas, é, agora eu vou dizer uma coisa para vocês, para me finalizar, pastor Azeel, e o que que acontece, de eu falar línguas estranhas, a línguas estranhas, ouçam bem aqui agora, ela é mistério, e eu disse agora há pouco, que ela é apenas a ponta, do iceberg, para outras coisas grandiosas, quem fala de língua estranha, irmão, negando, brincando, zombando, é porque não conhece a Bíblia, e eu vou só citar dois versículos, para me encerrar, 1 Coríntios 14, verso 2, coloca aí na tela, o pastor vai ler, para que vocês entendam, porque o que fala em língua, desconhecida, não fala aos homens, olha aqui, senão a Deus, como é que você, Deus conhece todos os dialetos, aqui há a linguagem, do Espírito Santo, em nós, para Deus, quando eu oro, em línguas estranhas, eita meus irmãos, é, eu não falo aos homens, eu escrevi um livro, Espírito Santo, pode entrar, só tem uma linguagem, que o diabo não entende, quando você ora, em línguas, nem você entende, mas línguas estranhas, é uma forma de adoração, tão profunda, que você não compreende, mas que rompe barreiras, tão difíceis, que nem o diabo, tem poder de barrar, porque quando eu oro, com a mente, com a boca, falando, o diabo sabe, o que eu estou dizendo, agora quando eu oro, em línguas, é irmão, eita glória, eita glória, quando eu oro, em línguas, olha o que Paulo diz, diga pastor, porque, ninguém o entende, ninguém entende, e em espírito, fala mistérios, e em espírito, fala, mas Deus entende, é o teu espírito, adorando a Deus, numa linguagem, que só é dele, é de Deus, mas você sente, uma alegria, tão grande, tão gloriosa, eita, hoje Deus, vai te levar, para essa profundidade, espiritual, hoje vai começar, um novo Pentecoste, em tua vida, só quem crê, só quem crê, verso 16, coloca aí, verso 16, diga aí, de outra maneira, se tu bendiceres, com o espírito, verso 14, verso 14, é o verso 14, porque, se eu orar em língua, olha aqui, se eu orar em língua, é só tu e Deus, se eu orar em língua, desconhecida, desconhecida, o meu espírito, ora bem, tem hora que Deus, te toma, lá no teu quarto, tem hora que até você, aí sentadinho, aí, o espírito santo, te toma, e você fala, em mistério, é a adoração, da alma, do espírito, e ele diz, quando eu oro em línguas, o meu espírito, faz o que, ora bem, observe bem, uma coisa, ele está falando, das línguas estranhas, em um culto público, se nós estamos, em um culto aqui, deixa eu mostrar, uma diferença aqui, olha para cá, nós estamos aqui, em um culto pentecostal, aqui só tem, mais pessoas crentes, pessoas que adoram, então nós podemos orar aqui, em línguas, glorificar a Deus, não tem problema nenhum, agora, em um culto na rua, em um culto de pregação, é diferente, é diferente, porque aquela pessoa, que está lá, ela está em um ambiente, que ela não vai saber, o que é aquilo, e se eu apenas, falar em línguas estranhas, lá, a Bíblia diz, que eles não vão entender, e não vai ter vantagem, nenhuma para eles, quando eu for pregar, eu tenho que pregar a palavra, por exemplo, o senhor não me chamou, para estar aqui, em microfone, falando língua estranha, vocês entenderam agora, é aqui, que eu quero explicar, para você, um dia desse, um irmão me perguntou, perguntou aí na internet, pastor, nunca lhe vi falando língua, língua estranha, é uma intimidade, entre eu e Deus, não é para exibir, minha espiritualidade, o grande problema, é que tem irmão, que pensa, que a espiritualidade dele, a igreja, só vai saber, se ele é espiritual, se ele falar línguas, e a língua estranha, quando tu fala ela alta, não edifica ninguém, ela só edifica, você mesmo, meu Deus do céu, porque a gente não entende isso, as vezes eu estou no meu quarto, Deus me toma em mistério, eu sozinho com ele, só eu e ele, mas é uma intimidade minha com Deus, meu espírito se renova, minha alma se alegra, tem hora que eu não paro, mas é só eu e Deus, aqui, eu vou pregar a palavra, e quando você, Paulo diz, quando você sentir, desejo de falar línguas, no culto aqui em Colômbia, você pode falar, num culto público, ele diz, reverência, fale consigo, consigo mesmo, ele não está proibindo nada, ele não está tirando nada, agora deixa eu te dizer uma coisa, um crente que ora em línguas, ele vive numa dimensão espiritual, eu não estou falando dessas línguas, programadas não, meu irmão, que é até nome de produto estrangeiro, e não é zombar, porque nós não estamos, línguas estranhas, verdadeiras, ninguém zomba, agora, língua estranha fabricada, pode observar, tem irmão que é a mesma coisa, é um discovanéia, é um discovanéia, todo mundo já sabe o que é isso, discovanéia, eu não sei nem o que é, nem, descobrem, é né, pois é, aí a pessoa vê, olha, tem pessoa que fala isso, a gente vê que é uma brincadeira, ele está falando na brincadeira, quando uma pessoa de Deus, irmão, primeiro, um homem de Deus, ele nunca fala língua estranha, só para falar, para se amostrar, ou ele pega o microfone aqui, na hora que vai, olha, quem é muito cantor e pregadão, que ele passa o tempo todo sentado, não dá um glória, é ou não é? aí na hora que pega o microfone, eita, na hora que eu, ai, 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 o ambiente é aqui, é ou não é? na hora que eu entrei aqui, o tempo todinho deles, eu já vi foi deles, tirando foto o tempo todinho, brincando, sarrindo, aí na hora que ainda, vamos ouvir aqui o irmão, ei meu irmão, não brinque não, isso é sério, agora uma mulher de Deus, um homem de Deus, que vive na dimensão do Espírito Santo, quando ora em línguas, ele ora bem, ele ora bem, ela ora bem, vocês vão começar, o Pentecoste, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, eu escrevi um livro, falando tudo isso, vivendo o sobrenatural, eu falo tudo isso lá, sobre línguas estranhas, profecias, o que é, o que não é, porque o meu desejo é levar a igreja, a essência da adoração verdadeira, agora olhem para cá, quando você, fala, quando você, ora em espírito, é você e Deus, numa dimensão tão grande, tão importante, coloque aí só para resumir, para a gente encerrar, eu quero pedir, que as irmãs, que não são batizadas com o Espírito Santo, fique aí mesmo, mas fique de pé, só quem quer, se você olha para cá, pastor Antônio Gilberto, dizia uma coisa interessante, ele diz que quem não tem sede, Deus não se importa, agora quem tem sede, Deus mata, sede, a sede, Deus mata, por exemplo, a pessoa, quem quer receber o Espírito Santo, aí a irmã vem, não quer, eu vou enfim, não pronto, as irmãs, que não são, batizadas com o Espírito Santo, fiquem de pé, se você tem sede, dessa promessa, se você tem desejo, agora você, vai receber uma capacitação, do Espírito Santo, tão grande, eita, vai ser bom, meus irmãos, é, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, fiquem de pé, aí agora, glória a Deus, cadê as irmãs, cheias do poder de Deus, só as irmãs, as irmãs, que são cheias mesmo, do poder de Deus, levante a mão, só aí, quem é cheia mesmo, quem é cheia mesmo, do poder de Deus, fique lá pertinho dela, fique lá pertinho dela, fique lá, cada uma se junte aí, pertinho dela lá, que o pastor Douglas, vai orar para Jesus, batizar com o Espírito Santo, vamos lá, rapidinho, se levanta, mas irmã de fogo, irmã, que tenha a graça de Deus, que ore também, a irmã não vai dizer nada, vai só glorificar, vai só dizer, Jesus, eu preciso da tua promessa, eu me abro, para o teu Espírito Santo, agora, coloca aí na tela, eu coloquei o seguinte, para você viver o verdadeiro, o Pentecoste hoje, ele vai te levar a uma vida de comunhão, por causa da cruz de Cristo, passa, cumprindo-se o dia de Pentecoste hoje, o Pentecoste vai levar você, a ter uma vida de poder, está aí, é o vento soprando em nós, passa, o Pentecoste vai nos levar, a viver a glória de, olha para mim aqui, viu línguas como de, vamos lá, mas diga bem forte, línguas como de, tem gente irmão, que pensa que a gente é assustada com fogo, eu não sou assustado com fogo não, todo o tempo na Bíblia, nosso Deus é um Deus de fogo, ele se manifestou, para proteger Israel no deserto, uma coluna de, de fogo, ele chamou Moisés, Êxodo 3, 1º a 2, no meio de uma saça de, fogo, Elias orou a Deus, e pediu para que ele respondesse do céu, com, fogo, o Monte Sinai, Êxodo 19, fumegava com, fogo, a igreja sabe que fogo, é a glória de Deus, queimando em nós, deixa eu te dizer mais, você sabe o que é o fogo? é a energia de Deus, dentro de você, é o Espírito Santo, te energizando, já ficou perto aí da irmã? quem já ficou? que a irmã vai orar aí junto com ela, cadê as irmãs? perto de uma da outra, cadê as irmãs cheias de Deus? as irmãs que vem mesmo para o Pentecoste? fique pertinho da irmã lá, ore com ela, cadê? fique pertinho dela, você vai colocar a mão na cabeça dela, vai orar, se você tem fé, se não tem, pode ficar, ela é tua amiga, você diz, só eu quero ver essa minha amiga, cheia de Deus, cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, vamos lá, só as irmãs, você, eu quero pastor, esse poder de Deus, as irmãs que o pastor vai orar, Senhor Deus, teu filho vai orar agora, e se está na tua palavra, eu creio Senhor, que essa promessa é para nós, e nós abrimos essa festa hoje Senhor, falando do Pentecoste, mas nós não podemos apenas falar, nós queremos viver hoje, ele outra vez, que agora as tuas filhas Senhor Deus, possam ó Deus, se abrir para o teu Espírito agora, em nome de Jesus, as irmãs que estão aí do lado, você quando o pastor orar, aquela que falar, que é o primeiro sinal, evidência,